Bria, vem cá Beija o pé do rei Beija o pé do rei O outro Agora fala assim Papai Manda aqui Papai é o rei Quem é o rei? É Bria Fala de novo Papai é o rei Papai é o rei Quem é o rei? Não O Bria não é o rei? Fala, papai É o rei Quem é o rei? Não é Bria que é o rei Quem é o rei? Quem é que é o rei? Não é Bria O rei é o papai Fala, papai é o rei Fala, papai Fala, aqui, presta atenção no rei Fala, papai é o rei Quem é o rei? Quem é o rei? É Bria Desiste Desiste, desiste Como esse garoto não vai falar? Fala, tchau Fala, tchau Fala, tchau